Que hora cê vem botar te esperando Eu olho da janela a vida passando sem você aqui Me diz se tu vem me contar dos teus planos Já faz tanto tempo eu não te vejo há anos Conta aí Sabia que continua aquela confusão Que te fez dizer sim, depois fez dizer não Eu sou tão complicado Às vezes ajo errado e é sem intenção Eu quis passar um tempo longe da cidade Eu quis passar um tempo longe da saudade Eu tô tentando entender Me esforçando pra entender Me diz se tu vem me contar dos teus planos Já faz tanto tempo eu não te vejo há anos Conta aí Eu tive tanto medo de te ter aqui Porque eu sei que doeria ver você partir E agora eu guardo essa saudade Pensando se já ficou tarde pra te dizer Sabia que continua aquela confusão Que te fez dizer sim, depois fez dizer não Eu sou tão complicado Às vezes ajo errado e é sem intenção Eu quis passar um tempo longe da cidade Quis passar um tempo longe da saudade Eu tô tentando entender Me esforçando pra entender Eu quis passar um tempo longe da cidade Que eu sinto a sua falta não é novidade Eu tô pensando em você Eu tô pensando em você Passa um dia pra me ver Mesmo se não for ficar Pra gente se lembrar De um tempo bom De um tempo bom Absolutamente bom A era, 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 era A que hora cê vem voltar te esperando A que hora cê vem voltar te esperando E esperando eu olho da janela a vida passando sem você aqui